Nossa, esse cara tem armadura em tudo, menos no braço? Meu Deus, meu. Você moraria no Zewa? Ah, acho que não, mano. Ah, não, mano. Eu fico uma semana lá e já não aguento nem comer mais, velho. Sinto falta da nossa comidinha gostosa. Ah, não. Nossa comida é a melhor do mundo, velho. Comida italiana... Não, comida italiana é boa pra caralho. Francesa também. Mas Estados Unidos, mano. Chega uma hora que, mano, não aguenta mais, velho. Sei lá, velho. Sinto falta de um arroz em feijão clássico. Não que não tenha coisa boa. Tem coisa boa, sim, mas, nossa, enjooa. Mano, a gente já veio aqui. Foi com o Cap? Foi com o Cap, mano. A gente ficou mó tempo aqui nesse lugar, mano. No pier mesmo. Quando eu vi, eu fui com o Cap pra E3. A gente ficou juntinho. Ó, legal, mano. Energia, óbvio, né? De onde que eu vou botar energia aqui? Fala pra mim. Deve ser aqui, né? Vai rolar uma viagem dessas esse ano? Matheus, não sei. Eu quero viajar esse ano, mano. Desde que começou a pandemia, eu viajava bastante, né? Seja pra evento, ou só pra viajar mesmo, né? Eu viajava bastante, né? Eu viajava umas 3, 4 vezes por ano, mano. Daí que começou a pandemia, eu parei, né? E desde que começou a pandemia, eu viajei uma vez só, né? Esse ano eu queria viajar sim, velho. Tá nos planos. Ucri! Só não sei quando, tá ligado? Mas eu quero viajar sim, mano. Né? Pô, como é que eu ligo a energia? Eu liguei? Não, não liguei. Aqui? Vai viajar pra onde? Na maionese? Não, cara. Pra algum lugar, tá ligado? Pô, o Mickey Mouse tá com saudade de mim, né? Eu ia todo ano ver ele, mano. Ele deve tá triste. Eu queria vê-lo novamente. Ah, é aqui que a gente liga a energia, né? Disney não conta? Mas dá pra eu não vou pra Disney, mano. Porra. Pô, mas ontem a gente assistiu o Ted Lasso e o episódio de ontem foi em Amsterdã, né? E nossa, a última viagem foi pra Amsterdã. Amsterdã e Paris, né? Perto de Ticom. Nossa, deu uma vontade, mano, de ir pra Amsterdã. É muito legal lá, mano. Porra. O que que eu liberei aqui, mano? Foi fumar? Eu não uso entorpecentes, irmão. Nem cigarro, nem nada, cara. Habilidade queime tudo. No modo fúria, seus ataques corpo a corpo, seus esmagamentos voadores incendem os zumbis. Mas também dê no fúria extra, mano. Só limonada? Só limonada, mano. Ó, velho. Ninguém acredita em mim, o que é muito triste, sabe? Ah, calma aí, mas eu tô saindo. Ah, eu dei a volta? Ah, não, eu não tô saindo. Pronto, ligamos a energia. Agora tá no grau. Isso, isso. Com um vape eu já vi no seu carro sabor melão. Sabor melão, mano. Olha a minha card que usa vape, irmão. Nossa, fudeu. Boa, 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 não tem! Nossa senhora do estacarraio! E aí, que arma ruim! Eu morri, eu morri, eu sem medo de morri, mano. Eu sem medo de morri, morri instantaneamente. Caralho, o que que é isso, mano? Os bichos tão insano ali. Ah, não, você tá brincando que o jogo não salvou. Ou eu ligando a energia eclética. Não, hein. Pega a Kukri. Cara, eu vou testar... Não, cara, meu martelo tá bom. Eu vou testar essa daqui que eu tunei. Ah, mas o bicho é elétrico. Não adianta não. Não, meu martelo tá bom pra caralho, mano. É que veio muito bicho ao mesmo tempo. Eu falo mesmo. Nossa, derrotei. Nossa, derrotei. Acabou, aqui acabou. Nice, nice. Pô, quase 18, hein. Number one. JJJ. Nice, nice, nice. Quanto tá o jogo da FURIA, chat? Nossa, vai dar merda aqui, hein. Já dá pra abrir aqui e dar a volta. Perdemo! Ah, mano, brincadeira isso. Cara, o que a gente tem que fazer pro Brasil voltar a ganhar no CS, mano? Eu vou ter que virar pro player, mano? Fala pra mim. Eu já tô no rumo. Tá bom, chat. Me dá seis meses treinando que algum time me contrata e a gente ganha o Major, tá? Que lindo. Perdeu mesmo? Acabou? 100% perdeu? Ou ainda tem chances? Ou nem tem chances, mas já acabou? Nossa. Acabou? Por que que eu dou a volta? Eu tenho que entrar aqui? E aí, seu guarda? Yuri 3x1. Arena vazia amanhã. Cara, mas é foda, né? Esse cara... Esse cara só assiste se tiver brasileiro. Parece que curte um CSzinho, né? Oh... Estola de pregos? Eu peguei uma pista. Se aparecer um palhaço, eu paro. Não. Olha o barco viking. Como é que para uma máquina gigante? Uma roda gigante. Assim, né? A gente desliga o gerador, certo? Ah, eu ativei o gerador. Bem, tia. Isso, aí mesmo. Toma. Acabou. Acabou. 15x11? Calma, não acabou então. Vocês mentiram pra mim. 15x11 é um... É um número muito perigoso, né? O cara ganhou um x3. Ah, o grandão já foi. Olha os zumbis voando. Voa! Pô, nem voaram tanto. Nossa senhora, que delícia. Perninha. Acabou? Inventário. Peguei um catarys. Corre. Ae, 18x1, mano. Ah, no fácil? Irmão, esse jogo não tem dificuldade, até onde eu sei, mano. Ele só tem uma dificuldade. Se você tá achando fácil, é porque você tá vendo um profissional jogar, mano. Tá? Meu Deus. Cara, eu odeio quando começa a ver a família inteira me sabugar, velho. Ah, bom, caiu. Ah, bom, caiu. Nossa, eu destruí o triturador. 15 a 12. Porra, eu gastei todos os meus kits, mano. Achei a chave. Pronto. Paramos a roda gigante. Deixa eu ver o que tem aqui de bom. Olha, caralho. Um martelo. Nossa, calma. Eu tô pegando muita arma boa agora. Eu tenho uma arma de prego. Vale a pena? Catares. Caça crânio. Essa daqui... O que eu deleto aqui, chat? Eu acho que essa chave inglesa já chegou a hora dela, né? Não, não, não. Essa daqui, 305. Não, a chave inglesa também. Vai. Aí, essa daqui também, né? Pelo amor de Deus. Aí, tá ótimo. Ó. A curia tá quase. Calma, gente. Calma. Não acabou ainda. A roda gigante vai começar a girar, né? Valei. Ai, gente. Uma voltinha na roda gigante. Nossa, é um bico aqui, mano. Quê? Mano, é um palhaço. Quem que falou que era palhaço? É um palhaço mesmo. Ele tá vivo ainda, né? Falei que essa porra ia aparecer. Pizza Venecia! O que eu ia tá buscando? Calma, chat. Num zica, num zica, mano. Num zica, num zica. Para. Ô, meu coração tá até batendo mais rápido. Eu nem tô assistindo o jogo, mano. Eu não quero nem abrir pra num zicar, velho. Vai que, né? Falam que eu que ziquei. Ah, eu tô tenso, mano. Para, para. Me conta, me conta depois. 15x13? Falaram que era 15x14, cara. Mentiram. Ih, tá quebrando minha martela. Agora que eu vi. Ah, tem uma máquina aqui pra arrumar. Nice. Ah, mano. Eu caí na trefe, velho. Tô rei. Nossa senhora. Tô rei demais. Tô rei demais. Taca. Apaga o fogo. Nossa. Aí. Tá quase morri, mano. Tá, pega mais um. Ai. Agilidade. A zica foi zicada? Eu não sei o que significa. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Cara, é três pau pra arrumar esse martelo, velho. O que é isso? Fazer uns kits aqui. Tá bom, tá bom. Cara, dá pra eu melhorar o quê aqui? O que que vale? Pô, esse martelo 325 é absurdo, hein? Essa cuca de desmembramento. O martelo é caça-crânio. Ou seja, na cabecinha é sabugada, mano. Esse daqui, sinceramente... Porra, é desmembramento isso? Né? Porra, mano. Pio Bré plus 1. Saudades do Celanzin. E aí, mano? Ryanzinho Bré plus 6. É... Kram Bré plus 30. Vitor Dantas Bré plus 22. Isaías Bré plus 13. Psicocur Bré plus 7 também. A Brisa anunciou o novo beta Diablo 4 com menos de um mês. Tu vai meter... Grone, eu vi, né? Dia 12 a 14 de maio. Não é um bagulho assim? É... Eu acho que não, mano. Depende do dia. Depende se não tiver nada. Não, é no dia do Zelda, velho. Não, não tem como não. Perdemos? 15 a 15. Calma, foi pro OT. Calma, acabou? Gente, eu vou abrir. Calma. Tchau, te perdemos. O Gau tá triste. O Gau tá triste. O Gau tá triste. Né? É, perdemos. Acabou o chat, acabou. O chat zica muito? Que zica, cara. Ninguém falou nada, mano. Eu não vou melhorar nenhuma arma, eu acho. Será que eu melhor... Não, eu vou melhorar o martelo. Foda-se. Caralho, 3, 5, 2. Impactante. Aqui, eu vou fazer o ataque ser... Mais rápido. Reduz a força, não precisa de força. E vamos de aumentar o dano. Caralho, quase 400 meu martelo. Deixa eu ver. Meu martelo, eu sou cego? Sou, porque ele tá aqui. Culpa sua, se tu não tivesse recusado jogar o IEM, a gente tinha ganhado. Desculpa, irmão. Eu vou culpar o jogando Dead Island. Olha que bonito, mano. Na próxima, eu vou. Na próxima, eu vou fazer um timinho. Eu... Pode ser só eu mesmo, eu ganho. Os X5, foda-se. Gente, me perdi. Eu não sei pegar... Eu não sei chegar no fim do pier. Por aqui. Cadê a plaquinha? Fim da rota 66. Não tem uma plaquinha assim aqui? Tem aqui. Às vezes é ali, ó. É aquela placa, né? Chama o Ney. E agora? Ah. Nossa, destruíram o pier, mano. Cara, se eu mandar um zap pro Simple, ele aceita jogar no meu time, tá ligado? Eu já sei. Ô palhaço, palhaço, chat. Quem não gosta de palhaço? Fecha o olho. Palhaço. Eita, pô. Essa parte virou do demônio? Que isso? É o It? It malia, bebê. It malia. Você se lembra de vencer a minha. It malia, nenê. It malia. Inclusive, um abraço, meu mano Enzo. Me mandou uma mensagem nessa época aí, falando... E aí, tijolinho? Ele me mandou essa mensagem, que é impressionante. Eu não achei o prêmio. Eu tava falando do meu mano Enzo. Tchau, tô com dificuldade. Ah, eu achei que era um negócio mó grande. É um negocinho pequenininho. Mano, o palhaço vai vir agora. Ah, é um notebook gamer. Mano, o palhaço vai... Tomei uma só do palhaço. Tem algum time brasileiro ainda, chat? Pra jogar agora, que tem chance de jogar? Poxa, o palhaço tá beijando o rosto do cara. Não? Aí, acabou. Não. Corta crânio! Corta crânio! Corta... Meu Deus. Meu Deus, ele não tomou nada de dano. Eu morri! Caralho, esse palhaço é muito forte, mano! Nossa, voltou tudo. Cu de burro. Não, deixa eu ir com a minha marretona essa daqui mesmo. Você se matou. Cara, pra estar vivo, basta morrer. Vem sinistro. That's a ticket. Opa! Sorry, bud. Eu inverti, né? Ai, o quê? Hã? Eu quero. Thank you. Mano, eu não acerto os palhaços. Mano. Cate, acabou. Palhaça imortal. Nossa, deu o dedão. Ah, vamos de... Vamos de... Ele defende! Meu Deus! Sinceramente, essa sua gameplay tá uma palhaçada. Cara, minhas armas tão... Choca, choca! Choca, ele tá indo comer corpo! Agora, 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 agora. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Cara, eu vou de cabecinha, cabecinha dar crítico nele, mano. Dá um crítico forte, dá um crítico forte. Meu Deus, ele chamou o zumbi. Onde você vai, ô palhaço, caralho? O nome do palhaço é Boutico? Ele se cura! É Boutico! Cara, eu podia puxar uma arma, né? Uma dor... Olha! Ele perdeu a cabeça! Vai se curar, ele vai se curar, ele vai se curar, ele vai se curar, ele vai se curar. Rápido, 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 não deixa, não. Ele morreu. Nossa, eu deixei ele sem... Sem rosto! Toma, Boutico, no caralho! Esse martelo é forte, tá? Olha! Chave de roda, 311. Eu tenho... Cara, a chave de rosa... Não, eu vou deletar essa pistola de pré. Quanto que vale vender isso daqui, mano? Porra, eu não tenho nada pra deletar mais, chat. Eu sou muito consumista, mano. Vou deletar essa porra aqui, foda-se. É. O que eu liberei aqui? Ah, liberei mais um caça zumbi. Volátil. Vai ser um estouro. No modo fúria, esses ataques causam dano. Ataque de longe. Acerte zumbi com uma arma de longo alcance ou arremesso pra ganhar um impulso moderado de dano. Desmembre de zumbi pra ganhar um impulso na velocidade de ataque. Oh, bom, bom, bom. Vamos botar esse aí de desmembrar, né? Nice. Que lindo. Cate, eu ganhei pão de alho. Alguém quer um pãozinho de alho, mano? Deu o loud? Ah, tem uma viagem rápida. Eu posso voltar daqui. Calma, então de um lado o Brasil perde, do outro o Brasil ganha. O equilíbrio perfeito, é isso? Porra, fizeram a bait da viagem rápida, mano. Eu acho que eu vou fazer um time, velho. Caralho, o meu time vai ser assim, vou montar uma line, vou dar três chances pros caras. Perdeu três, perdeu três e ir com alguém. Ó, que lindo. Agora tá de dia, chato. Então clica em mim. Que isso, Fê? Ó, missão secundária. Meu Deus, a gente vai entrar no Bubagamp. Nossa, ainda bem que eu peguei essa missão. Caralho, cara. É um pouco... Ah, é bom pra caralho. Que ironia. E pensar que a minha única salvação seria encontrada se escondendo no piro no fundo do bucket. Ainda assim, essa piada sem graça de uma empresa de frutos do mar não deixa de ser os seus méritos. Minhas defesas continuam firmes. É até o lixo de... É um manjar pra um homem faminto. E a precária carta de vinhos deles me deu o meio pra contornar as restrições de tecnologia. Enviaram uma mensagem pra cidade. Caralho, mano. Não, eu vou fazer essa missãozinha ali no Bubagamp, mano. Eu vou ali pra caralho. Vá, Vá, Loud Wins. Loud contra Sentinels. É o time do Saci, né? Eu tava em Live de Saci esses dias e ele pegou o top 1. Ompum. Foi ontem? Foi ontem. Tava assistindo ele enquanto jogava DM no CS. Não é? Pô, mas... Ele saiu da Loud e agora tá perdendo pra Loud. É foda. Deve ser um bagulho meio ruim, né? Oxi. Outra missãozinha. Ei, ei, ei. Você não me reconhece? É a youtuber. Ruim pra ele? Não, ruim pra ele. Não, cara. É que assim... Pô, na vida a gente tem que pegar as oportunidades, né, mano? Pô. Sei lá, né? Tem oportunidade que não vem duas vezes, né? Pô, se ele teve a oportunidade de jogar lá. Foda, mano. Né? É, o Alisson brilha pelos 26 anos e brilha pelos 3. Calma, Amanda. Deixa eu comer um pão de alho, mano. Essa mina vai morrer, esse grau, mano. O jogo tá muito bom, mano. Porra, tô fugindo pra caralho. Ah, rindo de bate-bate, mano. Ok, ok. Eu vejo onde isso vai. Ai, que que não é dos Béplus 7? Apertar. Vamos fazer essa aqui, vai. Vamos fazer duas sides agora, Chad. Porque já tamo aqui. O jogo já me obrigou. Como é que eu ligo os carrinhos de bate-fodos? É aqui? Ela vai gravar. Ela vai gravar, Chad. Ela vai gravar. Calma aí, deixa eu fazer um negócio melhor pra gente ficar... Oh, não tá funcionando! Cadê a eletricidade? Nossa, eu tenho que matar 16 zumbis eletrocofoda-se, mano. É muito! Caralho, tô com dificuldades aqui, mano. Vai, vai. Mano, olha o carrinho voante. Tá, matei 5. Tá, matei 6. Eu aceito 6. Meu Deus, mano. Essa é provavelmente a coisa humana que você faz. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Perfeito, perfeito, perfeito. Nossa, tá aqui o negócio no lugar errado. Será que eu posso roubar nessa missão? Se eu usar alguma skill eletrocutada... Será que conta? Vai dar load? Não, load não é roubar, né? Meu Deus, mano. Calma. Nossa, eu vou morrer, mano. Ai, deu bom, deu bom, deu bom. Vai, vai. Estoura, estoura, estoura. Estoura. Mano, os zumbis não morrem. Doze ainda, velho. Nossa, mano. Nossa, chat. Fudeu, fudeu, fudeu. Eu vou morrer, eu vou morrer. Morri. Cara. Não dá pra matar zumbi eletrocutado, mano. Eu não tenho cura. Eu não tenho cura. Volta tudo. Tá, calma. Pelo menos agora eu consigo... Agora eu sei o que fazer. É, não era isso que eu queria fazer, mas... Tudo bem. Chat. Ah, conta, chat. Eu posso roubar nessa quest. Morri. Eu morri. Eu morri pra caralho. Eu morri completamente morto. Eu e se eu posso roubar mesmo. Nossa, eu posso roubar! Eu posso matar eles com a minha arma elétrica. Que conta. Isso é maravilhoso. Nem é roubar. É verdade. Não é roubar. Tá escrito use a eletricidade. Eu tô usando o quê? A eletricidade. Não, não é roubar. Por que esse cara não morre? Dá licença. Vem aqui o seu... Esqueci teu nome. Bombeiro. Toma. Deixa eu acordar, mano. Tá muito folgado pro meu botão. Uau! Ele me deu a desprezão. Hum... Isso é provavelmente uma coisa humana de fazer, de verdade. Vamos lá. Tá, 14. Acabou, 16. Meu Deus, a mina quer que eu faça mais coisa, velho. Tá, onde que eu chego lá? Como que eu chego lá? A Amanda correu na frente. Ela quer que você chegue na roda gigante. Então, eu não sei. É só correr pra lá? Ai! Ah, é só ir. Aí, um kitzão. Nice. Nossa, ficar sem kit é muito ruim, mano. Amanda, cadê você? Eu tô na roda gigante. Fale com a Amanda na roda... Nossa, ela tá ali, velho. Fala. Alan, só você pode salvar o CS brasileiro, irmão. Cortaram umas cabeças. Cara, me dá CS... Ó, CS2. O que ela quer que eu faça? Decapite um... Decapite... Decapite... Como que ele decapita zumbi, mano? Nossa, Chad, vai ser difícil decapitar, hein? Um... Zumbi morto conta? Mano, eu não vou conseguir decapitar zumbi. Eu simplesmente não vou. Nossa, essa arma é boa pra decapite for... Nice, nice. Já foi três. Nice. Dois milhões nesse vídeo, família! Se chegar... Dois milhões de likes, família, nesse vídeo? Explodi. Ah, já foi sete. Meu Deus, os giga. Ah, mano, vocês eu não tô com paciência, não. Todas. Vai, 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 vai. Vocês dois aí, eu tô sem paciência. Sem tempo, sem tempo, sem tempo. Nossa, ele drogou. Tá, tá. Dez. Onze. Doze. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Ah, porra. Eu não sei se ela vai me derrubar antes de ela terá a própria. Perninha? 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 Pra sim Caralho, dei dano, hein Vou pegar uns itenzinhos aqui pra gente ficar no grau Siga, mano, até o polvo destruído Mano, essa mina tá de sacanagem com a minha cara O que eu deleto aqui? Mano, eu vou deletar essa aí pra pegar Aí, tá ótimo O polvo destruído fica pra cá Cat, me arrependi de fazer essa side, mano Demora muito Zumbis próximos Gente, não tem nenhum zumbi Literalmente não tem nada Tá achando melhor que o primeiro? Mano, eu não lembro do primeiro Eu lembro só que dava pra pegar carro Oxi Ela quer que eu jogue os zumbis no mar? É isso que ela falou? Eu não preciso de atenção Por motivos de falta de atenção Toma aí, gente Vocês me dão uma licença, hein Isso, crush the like button, guys Cara, tô com dificuldade de matar zumbi arremessado Eu esqueci como é que pula Calma, gente Calma, calma, calma Tá indo bem Tamo indo bem Tamo indo mal Tamo indo mal Ah, mano Não Se voltar tudo Amanda 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 Ai, volta aqui Tá bom Nossa, chat Essa missão aqui é difícil, cara Calma aí Eu vou tentar lurar bastante juntos Pra ficar melhor da gente Isso Todo mundo eu quero Boa, já foi dois Boa, já foi Boa, 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 boa Mano, o policial não caiu ainda Boa, boa, já foi cinco Já foi cinco Ai Eu tô sem estamina Eu tô sem estamina Eu não consigo bater no chão Meu Deus, mano Foi sete, foi sete Esse cara é imortal, velho Cátia, eu vou morrer de novo Vocês acreditam nisso? É agora É agora Tem que ir vários Tá, foi mais dois Meu Deus Falta muito ainda Foi três, foi três de uma vez É o último É o último Não caiu Não caiu Não caiu Eu vou morrer Mano Ah não, deu bom Deu bom Mano, eu não vou nem correr risco De ir com arma, mano Se cura Com que vida, louco Ah, assim dá pra eu me curar Na verdade Pronto Tá ótimo, tá ótimo Ô, tiazinha Você vai querer explodir em mim mesmo? Pronto Caralho Foi difícil essa missão, hein, Amanda Porra, mano Tô sem vida, querida Você tem que dar uma ajuda aí pro pai, né Nossa Darazinha Abriu pelo sub Terminei, pelo menos Terminei, pelo menos Como tá a gunplay, cara O foco não é a arma Ah, ok Eu nem usei tanto arma Eu já tenho até que bastante arma Mas tem pouca bala, né Mano, vai ter outro vídeo, chefe No próximo episódio Você está começando a tomar A f*** Piss Cheguei e estava chorando pela fúria Ok Irmão, fica tranquilo que nessa live O CES só traz felicidade, tá Onde está a sua ambição? Olha Você está claramente acertada Então, vamos rapar por hoje Eu posso, provavelmente, sair por mim Mas se nós vamos Aparar todos esses outros Cháneis Para uma criação de vida Aparar, bestia Nós vamos precisar Algumas f*** Cojones Fala Terminamos mais uma Gente, vocês podem Outro palhaço Assogueiro Gente, f*** 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 É outro palhaço Eu morri Eu acabo Mano Ele defende meus tiros Socorro Porra Psicopata Caralho Caralho, mano Eu preciso de vida Tipo Urgente Quanto que é esse daqui? 326 Oh, esse daqui já foi deletado Eu sei que ele é amarelo Mas eu não ligo Ah, calma aí, chá Tem mais uma missão aqui Que eu quero fazer secundária Que é essa Eu tenho que achar o gastrônomo Arrogante Ele falou que ele tava no Bubagamp Não foi isso que ele falou? Eu tô maluco O Bubagamp É ali na frente Né? Mafa bonito Nossa, esse jogo é bem bonito, mano Tem uma bancada aqui Nossa, tinha uma bancada do meu lado Eu simplesmente ignorei E fui embora Ó, é aqui o Bubagamp Na esquerdinha Como é que eu chego lá de forma Como é que eu chego lá? Por aqui Quem tá atrás de mim? Grita Uma boca, tia Porra Cara, o martelo é bom, viu? Nossa, o martelão é bom Deixa eu ver se eu chego lá Eu acho que eu chego, mano Ali, ó Ó, é pro gastrônomo Arrogante tá aqui Ó, é pra ele tá aqui Aí, peguei a chave Mano, é o Bubagamp Que incrível, velho Que bom, mano Nossa, igualzinho, velho Ai, tio Nice Tô com um kit, pelo menos Cadê o Arrogante? Ai Não, não, não Ah Esse jogo tá bem melhor Eu acho que Dying Light 2 Muito bom Tá maluco Ah, cara É diferente, né, mano Dying Light 2 é mundo aberto Esse jogo aqui Não é mundo aberto, né Uns hubsinhos Pra você explorar Mas são diferentes Pra pegado Né Eu tô achando bem bom Esse jogo, mano De verdade Surpreendeu Mano, como é que eu vou tirar o chocante? Ganhou uma estrela Me recuso a tolerar o Bucket of Fish Por mais um minuto sequer A dispensa mal cuidada do estabelecimento Está indo de mal a pior Como se estivesse imitando a antiga equipe A comida Que, pra começar, quase nunca é fresca Estragou Portanto, embora o cardápio do Bucket of Fish Pareça ser apetitoso Não serve pra consumo humano As paredes rangem demais E agora, até mesmo a adega Que já foi a única salvação do Bucket Está vazia Até as velhas colônias De ratos partiram Em busca de um novo habitat Estou diminuindo a avaliação Dessa espelunca Pra uma estrela Uma classificação baixa Mas merecida E só estou fazendo isso Porque a repulsa Me inspirou a pegar uma caneta Pra tentar me distrair Da fome que estou sentindo Esse lugar não pode ser O único oásis que sobrou Eu comi em todos os restaurantes Em um raio de 32 quilômetros 32! Ninguém conhece Esse edifício melhor que eu Ah, na verdade Talvez eu saiba exatamente onde ir A comida grelhada é medíocre E a decoração externa Já era fora de moda Há uma década Mas os militares montaram Uma pista de aterrissagem Na porta da frente Quando vierem nos salvar Estarei lá pra cumprimentar Os pilotos de barriga cheia O perigo de passar por um caminho De cadáveres perambulantes Está longe de ser banal Mas em comparação A possibilidade de morrer de fome No Bucket of Fish De todos os lugares possíveis É um risco aceitável Na verdade Inevitável de se correr Cara, o cara odiava Bubba Gump, mano Nossa senhora Quase morri Ele entrou com foda Ajeita o cabelo Está ruim Está péssimo Perguntei Será que eu perguntei Mas não te perguntei Eu perguntei Gente, me perdi Mano, achei um caminho Extremamente rápido Achei um Scamper Do golfinho Nossa, tem uma Catana absurda Ah, Scamper O golfinho É tipo Flipper O critico comeu e vazou Ele está aqui Ele falou que ele estava Na pista na frente Não é aqui a pista? Ele foi esmagado Ele foi esmagado Pelo helicóptero, mano Ele foi esmagado Ele foi esmagado Não Não Descobre ele, você Ah Aubrey Não É Aubrey O golfinho Comeu a perna dela Ah não, foi o zumbi Ei, ei O que você está fazendo lá 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 Aubrey O que você está fazendo Lá 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 Esse cara aí não morre não Foda-se Morre sim Morre sim Que eu não estou com paciência não Morre não Ele está vivo ainda Oh O bicho está Nova carta desbloqueada Cadê o crítico? Ele está no Peer Grill Ah, duas estrelas agora Já é melhor O Peer Grill com esse nome idiota Ah, chato Eu não vou ler toda a review dele, né Ou vou Preciso de uma coisa gordurosa Desagradável Principalmente rápida Carne de origem indeterminada Vai Ah, eu já li uma review inteira Estou com certeza de ler a outra Eu só li aquela Porque era do Bubagampo Eu gosto do Bugabuga Bugabuga Oxe Do Bubagampo Tá, onde que eu vou achar uma coisa gordurosa? Hotdog check Ele está lá Hotdog é gorduroso? Depende? Ah, um clássico Um completo Um completo Tá ligado? Uia Maralho, mano Tem umas ar... Calma aí, família Calma aí Mano, eu dei essa mina, velho Completo com purê Lógica, né Sem purê não é nem cachorro quente, né Já pode até inventar outro nome aí, mano Mano, vou ter que deletar esse daqui Por que não dá pra eu deletar aquele item? Ah, porque é um dos itens dados O que é que eu deleto? Vou deletar esse bastãozinho aqui, mano Eu acho que esse é melhor que aquele É, esse daqui é melhor que esse Se eu melhorar, mano Vou deletar Cucre, mano Ou não Cate, eu não sei o que eu deleto Taco de B Taco, taco, taco Ninguém merece, né No Zewa façam... No Zewa fazem sem purê Por isso se chama hot dog E não cachorro quente Sim, sim Acho que não sei o que eu deleto, mano Já vi vários absurdos Mais purê no cachorro quente Irmão, você não sabe o que você fala, mano Tá Claramente Você tá cego pelo seu preconceito, mano E não vem falar que eu também tô Pela pizza de estrogonofe, tá Porque aquilo lá é crime É crime na lei Já viu o parágrafo 4 Da lei número 274, 278, 279 Crime Pizza de estrogonofe, tá bom Voltei, voltei Falando com o meu pai aqui É... Eu não sei o que eu deleto, mano Eu vou deletar... Não, eu gosto dessa picareta Se bem que, cara, ela já tá mais fraca, né Do que o padrão Não, deleta essa porra aqui Foda-se Né Os dois são aberração? Não, 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 não Cara, você não sabe o que você fala Pizza de estrogonofe É aberração mesmo Pia, você atrapalhou minha play, cara Você percebeu que você atrapalhou minha play? Ah lá, agora ele vai comer o cara Ah lá Ah lá, ele recuperou o vídeo A culpa é tua, tiazinha Olha ali, chat Ele virou o cara Ele vai comer de novo Vem aqui, seu porra Você não vai comer porra nenhuma Calma aí, deixa eu trocar minha item arremessável Eu quero... Bomba de tubo, aí Vai, explode Mano, você tá com um de vida, meu príncipe Você não vai marrar Olha aí, o Oliver Ele comeu E ele se transformou em zumbi, mano Oliver Eu tava vendo seus reviews, cara Eles são tão bons Por que você foi morrer, cara? Quem que eu vou ler review agora? Aquilo é o review do Edu Nossa senhora, quantos zumbi Cara, acho que aqui a play é uma arma rápida Dá licença Quebrou minha arma Mano, tá acabando todas as minhas armas Não, não Eu usei Chat, eu me curei Eu me curei Eu me curei Eu me curei Eu juro por tudo na minha vida Não saiu Não computou minha skill Ah, mano Para com isso Onde que eu dei respawn? Olha o hot dog Eu peguei ali Cara, minhas armas estão uma porcaria agora Explodiu Explodiu Pô, não dá pra ver O que passar por aqui Não tem como dar crítico Tá dando crítico Cara, eu vou de 12 Gente, eu não lembro como é que eu entrei nesse lugar Ele já deve estar quase morto Faço crítico gastronômico Abaixar a bola Agora que eu olhei Ele recuperou a vida inteira Não, isso não se faz Porque minhas armas continuam quebradas Como que você recupera a vida dele e quebra minhas armas? Barriga, barriga, barriga Me dá um minuto, chat Me dá um minuto Deixa eu arrumar minhas armas Tá? Esse cara tá dando sorte Que minhas armas estão tudo quebradas, mano Poxa, eu vou perder a missão se eu não for lá? Que isso? Eu só quero arrumar Chat, eu não posso arrumar minhas armas Calma, a gente tem muitas armas Alan, presta atenção Você tem A marreta sanguínea Você tem A espada foguinha E você tem Isso daqui Vai jogar o copo dele? Não, mano, eu vou jogar só assim mesmo Tá mó divertido Sozinho Copo Eu tenho que ficar Falando Amigo Amigo Só isso mesmo Que eu tenho que ficar falando Meu Deus Essa arma é Horrorosa Uma das piores Que eu já usei na minha vida Meu Deus do céu, velho Vem aqui Barriguinha Vai, barriguinha Barriguinha Pô, eu dei três pau de crítico nele, mano Morreu? Não, matei o zumbi Nice, nice Nice, nice Tô dando um crítico bom Nice, nice Aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou pra caralho Não vomita Não vomita Aqui acabou, chat Nice 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 Guarde a última avaliação Do crítico pra posterioridade 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 Posterioridade, não é? Aí Nice Upamos ainda 19 Doze estrelas, chat Doze 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 Na verdade Não é doze Doze estrelas Comer carne Comer carne Coma, coma Deixando um rastro De esmagamento Os voadores recebem Um grande impulso De dano e força Habilidade Autofad Alerta De relacionamento Tóxico No modo furo Esses ataques Corpo a corpo Derretem o zumbi Nossa, quase omitei Pronto, bora pra principal De novo Já fizemos muita side O legal desse jogo É que as sides São rápidas, né, mano Tipo, nenhuma Você fica cinco horas Pra fazer uma side quest Vou arrumar meus itens Também Eu preciso fazer Umas revendas Também Esqueceu dos drops Que drops, mano Peguei os itens A família Eu não vou bater em vocês Não, mano Já bati Muitos zumbis Por hoje Oxe, ele veio pra cá? Ah, não É o Ezequiel Eu vou vender Todas essas armas azul, mano Todas, todas Mano, eu gastei Cinco mil reais Arrumando arma, chat Ah, ele é comerciante, irmão Porra, tamo junto Pra caralho, então Você vende um fusível Você vende um fusível aí Bomba de pregos Cara, eu vou comprar uma bomba de pregos Pra ver o que acontece Ele tem três fusíveis Eu compro os três Gente, eu gastei todo o meu dinheiro Aí, desbloqueei um novo item Gente, eu gastei todo o meu dinheiro Eu não sei o que fazer Ó, vou botar todos os itens rosa no armário E daí eu vou vender aqueles azul Que tá ali guardado Porque, sinceramente É... Esses azul aqui tão fraco, né? Na verdade, aquele ali não é tão fraco não, mano Irmão, deixa eu fazer uma revenda aqui Eu espero que você pague bem Na situação que eu vou te dar agora, tá? Três mil Aceito Três mil Ah, que mais? Aceito Aceito Cara, eu acho espada muito lenta Vendi também Foda-se Essa daqui eu acho que dá pra usar Vende o taco Ahn Motopodador Não, vende Vende Não, vende 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 Foda-se Esse daqui eu acho que dá pra usar essa garra Não vou mentir Eu acho que dá pra gente fazer uma sacanagem com ela Deixa eu voltar esse daqui Esse daqui eu vou deixar guardado Que eu não vou usar E não dá pra eu deletar Esse martelo fica forte se eu der um grau E... Eu tenho duas doze, mano Por que eu não vendi a doze? Vende a doze nível 13 Aqui, dois, três, meia É Cadê a doze, dois, três, meia É essa Aí, o que mais que eu posso vender? Cara, a princípio é isso aí, né Tá bom, tá bom Cara, se eu der um grau nesse daqui Esse negócio vai ficar insano Aperte o botão errado Ó, se eu botar aqui, ó Um de... Vamos botar um cáustico Aí aqui a gente vem de... Aumentar o dano Aqui a gente vem De... Empoderamento E aqui Matar os zumbis concede um impulso De agir Ah, eu consegui É o primeiro negócio de zumbi Que eu consigo fazer O resto eu não tenho Braço e espada Ah, nossa Eu tenho que matar o bicho e espada, mano Ah Ah Ah, esse daqui Vai ficar forte Ah, vamos embora Vamos pegar o Fast Travel Que o próprio jogo Tá me mandando no Fast Travel Ah, onde nós tem que colar? Aqui, entregar o bagulho pro Doutor, né É, Witcher Rapplus 9 Cadê meu gostosinho favorito? Ah, deve tá lá no Canadá, né E aí que vai ser du... Coitado do zumbi, mano Tô uma sabugada O chat morreu Morreu, não Olha o tanto de pessoa desaparecida, mano Vai continuar desaparecida Que eu não vou ajudar, não Lola Eu tô aqui Lola? Ei Essa mina foi aqui Me sabugou na ponte Não seja rude, Ruben Você deve restar Não, eu tô bem, obrigado Sente-se O Ruben e eu E eu fomos apenas Reminiscando Boa Continua Conrad e eu Fomos um Research Ruben Foi um pouco mais do que isso Eu era o seu Oracle O seu Pythia É, ela me transformou E você prometeu Que você não interferiria Não, Ruben Nós prometemos Que nós não interferiria Você já Galopou Aquele Rubicon Olha o Vx aí Galera, alguém Quer jogar Fasmofobia? Você não Quer jogar Fasmofobia Comigo, cara Por que você não Quer? Fasmofobia É muito bom Vx, não é, mano Não é, mano Desculpa, mano Fasmofobia Não, é bom, mano É bom sim Vx, o maior fã De fasmofobia Do mundo, mano Vx, o maior fã De fasmofobia Do mundo, mano Você não pode ver Oh, Ruben Sim, mas ninguém Gets to see What? She ain't here What do you mean? Well, she went out Looking for food With a little gang of hers You're overdue I always told you, Ruben The tighter the leash The harder They pull Get Out I'll see you Down the line Later, Jimmy Caramba, a mina No apocalipse Jundia Eles vão Numa calça Boca de cima, mano A mina Tá em 1993 Fiscal Desculpa, mano Foi um pouco, né Fiscal de roupa alheia, mano Aí você reclama Quando falam do seu cabelo Eu sou um ser humano De verdade Ela é um ser humano Que não existe Pense nisso Ela são pixels na tela, cara Ela nem ouviu O que eu falei Porque ela não existe Localize a ticha Você também É verdade Agora que eu paro pra pensar Eu realmente sou um pixel na tela Também Mas eu sou um pixel real, cara Vamos ver Cadê a ticha, mano? Vamos testar o martelo novo, chat Qual que é o martelo novo? Uh, essa arminha é uma merda Esse aqui Vamos ver se vale a pena Ter arrumado ele Uma merda Não, não É uma merda não É bom, mano Eu tô com o alarme do carro, mano Timitinha, Gabriel Pelo 5, sabe de presente Oh, triturador Vou morrer, mano Faz isso não Faz isso não Faz isso não Morreu Morri Caralho, velho Não para Não para Gente Gente Eu errei Eu morri pra caralho, chat 100% Fiquei preso na animação, mano Eu fiquei preso na animação, mano Eu fiquei preso na animação, mano Nossa 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 O tiozão tomou uma aqui Só foi Ah, tá Ah, não Um açougueiro Ah, irmão Eu vou me transformar Eu quero é que se foda Vou me transformar Ah, o tiozão tá quase morto já Eu me transformei sem querer Cara Eu não queria me transformar de verdade Oi Tá frio aí Cara, de madrugada ontem tava A tarde não tava tão frio, não Tava um tempo bom Nem quente, nem frio Zero grau, tá Tá Onde que eu vou achar a Tisha agora Ela tava no Bean Cup Coffee É aqui Bracinho, bracinho Dá um bracinho Nossa Olha O corpo derretendo Por causa do meu ácido Olha lá Derreteu Derreteu Eu tô sempre quase morrendo Nesse jogo, mano Ela não tinha vindo no café, não Às vezes ela veio no edifício Tá ali Né Martelo quebra Quebra, mano Ela foi procurar comida, né Então Oxe, tá cheio de flecha Quem que passou por aqui Procure Tisha no bloco residencial Muitos burros Ah não, muito burros O John é tão burro Que nem os zumbis querem comer ele Porque ele não tem cérebro O Duny é tão burro Que se botar o cérebro dele num passarinho Ele voa pra trás O John é tão burro Que ficou preso em um mercado E morreu de fome O Duny é tão burro Que foi dar um beijinho de boa noite na faca E cortou a boca O John é tão burro Que acha que o leite achocolatado Vem da vaca marrom O Duny é tão burro Que come bife com ketchup O John é tão burro Que achou que um bife mal passado Fosse um bife amarrotado Em letras maiúsculas Abaixo dos rabiscos Parem de falar de vacas E vão fazer algo de útil Você viu, chat Desmereceu Quem come coisa com ketchup Aí, tá Só jogando no ar, mano Ai Achei 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 a família Olha ela ali, ó Calma aí, Tisha Deixa eu ver teus amigos aqui primeiro O que eles tão fazendo Anda gate CDC Serling Você tão Vamos ver Para enviar o seu VIP Primeiro Eu voluntari E ninguém me enviou Segundo Eu não sei Eu confio Por que você disse isso? Não sei Eu te lembro Eu te lembro É, eu te lembro Então, veja isso Eu estou vendo Em Brentwood Seu mulher Com os braços Calma Como você quiser Tenta me matar Não há cinco minutos Eu passei Com ela E o seu pai Chate Como uma espécie Auntie Lola Por que ela estaria aqui? A tia Lola? Essa é ela Ela acta como Essa é só Uma vez em um dia No ofício Isso é meio louco Mesmo para ela Ela sabe mais do que ela está dizendo Mas primeiro Vire e deixe Rubens Saber que você está bem Não está acontecendo Essa é a sua família, Tisha Ok God, escute Olha, nós ambos Queremos saber O que está acontecendo Com o pai Certo? Se eu te dar uma direita direita Com a Lola Você pode me dar mais tempo Para investigar? Não sei Eu não quero Pissar o outro Que pode me sair daqui Olha, tem um Data blackout, certo? Não tem nada Internet, não tem nada Mas o nosso Hacker Ava Tem encontrado Data Páquitos Routing Entre o Serling CDC HQ E o Rampgate E o 12 Sambuca, Carioca Queens, para a OS. OSK? Espera, ela é aquela, Lola Conrad? Sim, e se ela está envolvida, é algo wild. Ok, tudo bem. Mas nós compartilhamos a Goss, certo? Não mais sendo mantido no escuro. Sim, eu ia dizer a mesma coisa. Legal. Bem-vindo ao Clube do Mushroom. Clube do Cogumelo. Faça contato com a Conrad na loja. Tá bom, tá bom. 20 mais, né? É, lembrar pelos 5 subs de presente. Tá com quantas horas nesse jogo? Mano, eu não sei, velho. Posso te falar a verdade? Fala aí, mano. Uma 7? Cara, será que eu arrumo essa garra e ela fica boa? Ou será que não existe esse mundo que ela fica boa? Cara, acho que não é melhor não. Se bem que, mano, ela ataca rápido, né? Ela ataca rápido, então assim... Vamos ver. Vai que... que vale a pena. Então, Lola Conrad, OSK Billionaire Recluse, não fugiu da L.A. Em vez de, ela me ataca e me ataca algo dentro de mim. Minhas roxas estão definitivamente caindo. É, Melo Breffle sub também, mano. Mas o range dela é ruim. Ah, mas a gente só precisa de... Meu Deus, essa arma é horrorosa. Desculpa, eu gastei... eu ainda gastei coisa nela. Pô, ela já dá Apple, mano. Pô, a merda, eu não vi que o bicho ia explodir. Tia, vem aqui. Nice, nice, nice. Poxa. Fala a frase. Um dia de Sambuca, doze rainhas. Não é assim a frase? Onde que fala a frase? Príncipe, você dá uma licença? Tô tentando descobrir onde é que... Chachi, eu não sei onde é que fala a frase. Doze Sambuca... Para o Scope. Ah, é pro Scope, mano. Localize e reinicie os servidores. Se eu fosse um servidor, eu estarei aqui. Na sala do servidor. Ah, não. Olha a minha abelha. Procure um cartão de acesso na sala dos servidores. Caralho, eu peguei um marchado. Corredores... Mano, o cara tá cheio de caco de vidro nele. Ah, onde é que eu vou achar um cartão de acesso, mano? Ah. Ai. O Henry foi jogar o lixo fora. Ouvi gritos e tiros e ele não voltou. Não me interessa que a desministração diga. Não vou deixar essa loja aberta em nenhum minuto. Cadê o Henry? Porra, o Henry aí é foda, né? Aqui o Henry. Chate, o Henry sumiu, mano. Pô, cadê o Henry, velho? Aí, é Cristóvizé pelos dois. É ali o Henry. Aquele é o Henry, 100%. Henry! Henry! Você perdeu o bracinho, Henry. Agora vai perder a perninha. Aí, peguei a chave. Certo. Nice, nice. Ah, como é que reinicia o server? Ah, é só apertar aqui que reinicia? Ah... Ah, que bonito. E aí, família? Não grita, não grita. Mate todos. Ah. Só tava bom demais pra ser verdade, né? Cara, sabia que a katana na vida real era mais decorativa? Do que... Do que forte? Sabia, não? Agora cê sabe, mano. Né? Né? Caramba que eu achei uma merda mesmo? Essa daqui, né? Eu vou deletar essa garrafa. Foda-se. Vem... Mecadinho, cláudinho? Vosафos pe technically jesus, Cate, broker. Vocas pe jamás calamada, wynos lésbíceras. Mínios últimos eventos no donato divino, Vos 향ãos ao oradormos típicos. It nochece. Vocos! Vocas pinhíceras. But you can call me Ruben. No, they told me there's something in my blood that... Yeah, yeah, shh, shh. Let's keep your specialness just between us for now, okay? Uh, okay, sure. But it's about a cure? If our preliminary results are right, then you have a miracle in your blood. Now that we've found you, humanity stands a chance. Cool. So, what happens to me? Maybe you just take some blood, or... We need to get you to our lab on Ocean Avenue. We have the equipment there, and answers to all your questions, I promise. Okay, you're the doctor. So, I'm not the first. And Rubes hasn't exactly been straight with me. What happened to this other guy? Zephron, it didn't work. The level spiked again. Fried the whole rig. No, not ideal. And our friend Noah? Uh, we need a new candidate. We haven't found anyone else. There has to be someone. You know what's at stake? Keep looking. I need to find this lab on Ocean Avenue. That's where the answers will be. Ocean Avenue. I thought the cell network was dead. Recebi o quê? Um arquivo de imagem? Entrada de serviço 7 do edifício Range Gate. Use o arquivo de imagem para localizar o laboratório do Dr. Reed. Tá, calma. Eu que vou ter que localizar eu mesmo? Puta... Mas it put me on to a lab nearby that your dad was using. Got it. Ah, falou que é na Ocean Avenue, certo? Então... É mais fácil. Eu não vou ajudar ninguém não, meu filho. Não, fica tranquilo. Alguém te ajuda aí depois. Eu tô culpado. Nossa, o médico drofou o kit médico. Que impressionante isso, né? Tem um cara giga, tá fazendo mó barulhão. Ah. É, príncipe, perdeu o bracinho, né? Meu Deus, ele drofou uma arma roxa, velho. Carabina automática. Puxa, esse taco de golfe vai ter que ir de base. Apertou alto errado. Cara, é difícil fazer a lutinha, mano. Gente, já localizei. É aqui o lugar. A foto. Aqui, ó. Que dia você vai jogar Factory novamente? Nunca. Mentira, nunca é uma palavra muito forte. Um dia, quem sabe. Mentira, quebrou uma katana. Gente, quanto tempo que eu vou demorar pra achar esse laboratório do tiozão aí? Fala pra mim. Muito. Muito. Eu não lembro a foto e eu não sei ver a foto. Esse é o problema que eu tô passando no momento. Eu não sei ver a foto, chat. Diário vinculado. Diário vinculado. Nossa, mas essa é a única forma? Tá, ó. É do lado de uma garagem. Tem um carro de... Oxi! Tá, tem um carro de antena. E tem uma garagem ali. Tem uma placa. Tá, tá. Minha memória é fotográfica. Já localizei. Já localizei. Já localizei. E daí? Alguns minutos só. Cara, aqui não é a Ocean Avenue. A Ocean Avenue é ali. Pô, então tem que ser aqui. Tá, acho que vai um tempinho aqui, tá? Aqui vai um tempinho. Até eu achar esse local. Eu acho que aqui eu perco umas horas. Essa katana é podre? Nossa, vamos lá. Para de... Fora de gritar comigo. Fora de gritar comigo. Porra. Perninha. Viu? Perdeu a perninha. Pra prender. Pra pra um kitzinho pro pai? Perninha. Chat. Não sei cadê. Não sei cadê, mano. Não sei cadê. Olha, achei uma porta rara. Tô louco. Me choquei. Cara, tem uma garagem no lugar. Urgente? Urgente? Nossa, mano. Tinha uma garagem, mas não era essa garagem. Era uma outra garagem. Era uma garagem diferente. E tinha uma plaquinha. Porra. Chat, eu não sei cadê, mano. E aí, babão. Tá babando mesmo. Cara, essa cataninha aqui tá forte. Nossa senhora. Cara, a única van de revista que tem é essa. Mas aqui não é a Ocean Avenue. Aqui não é a Ocean Avenue. Olha lá. Meu Deus, o bicho costa de fogo. Qual é a imagem é pra usar? Cara, eu já vi a imagem. Eu já sei. Opa. 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 Aqui não é a Ocean Avenue. Aqui é a Youpster. Opa. Achei. É ali. Caralho, tava camuflado esse lugar, hein. Ó, quebrou todas as minhas armas do jogo. Calma aí, que eu quero pegar esse item aí, mano. Branco, eu não tenho slot. Porra. Faca de chifre, mano. Cara, que... É, mano, eu tenho uma katana sem nada. Deleta. Aí, nice. Deixa eu ver essa faca de chifre. Nossa, tá muito crazy. Faz coisa de bolas. Ó, é aqui. É aqui. É aqui. É ali, ó. Naquela garagem. Achei. É aqui, ó. Onde que é? Nossa, olha o lugar que era. Nem era na Ocean Avenue, velho. É em outra rua. Como que os caras me falam que é na Ocean Avenue? Onde que é? Onde que é? Onde que é? Pelo amor de Deus, mano. Dei três voltas à toa. Vamos lá. Vamos lá. Vire a polícia. Vire a polícia, vire a polícia. Monteiro, vere a polícia. Como é essa arma, vale? Caralho, mano Isso aqui não tá melhorado ainda, hein, mano Imagina se tiver Porra Sem melhorar já é uma merda Melhorando deve ser pior ainda Não é tão merda assim, vai Para de me bater, velho Ai, pelo menos dropou um kitzão Pra mim Tipolar demais Esse velho Não, cara, é que assim No começo parecia que a Karma era ruim, depois Continuou parecendo que ela era ruim Nova carta do sobrevivente Nice, nice, nice Quando é que vai liberar essas cartas Numi? Será que é só no leite do leite do leite? Já abri aqui o caminho Já a porta tava trancada Falta mais dois Um tá aqui em algum lugar E o outro tá Aqui Nice Cadê o predíquio aqui, né Machado de fogo Já é um machadão tunado Só que ele é roxo Só que eu tenho essa faquinha Porra, eu tenho dois itens merda aqui Deleta esse E deleta esse Aí Pega um machado de fogo Pelo menos Olha os experimentos Que eles tavam fazendo Esse era o primeiro Imune? Olha o mesmo drive A mesma máquina Cara, já tá Tem mais um negócio Pra eu falar no scope ali Mas deixa eu Tomar luteada antes É o último Aí Mariana, abriu uns três vezes Muito obrigado, viu Obrigadão Ops Eu apertei F duas vezes sem querer E ele falou o código scope E eu aprendi a usar o PC Não, Wakanda Basta o tempo Só uma pessoa que eu preciso falar Dock Rubes Ele é a minha única Meu Deus, ele tem o braço de braço Você deve ser Noah Não, cara Eu não preciso de um pet Você tem que ficar aqui Não me dê Não me dê Esses olhos do cachorro Uh-oh Espera Eu não te vou Vê Vê Calma, Noah Nossa, você tá fudido Eu vou puxar minha arma mais insana Vai ser morrer rápido Vai morrer Vem, Noah Vem Fiz um de zombas, então Vamos Vamos de mana a mana Mana a mana aqui nessa porra Mana a mana Já acabou Oxe, como é que eu virei zumbi de novo Eu fiquei infinito no zumbi Meu jogo bugou Não, não é que eu virei zumbi de novo Não é que eu virei zumbi de novo O que eu virei zumbi de novo Ah, não fiz a menos Não é que eu virei zumbi de novo Eu não confio você Eu vou você Eu vou você Ah, eu vou te cair 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 Sim, eu vou te cair e eu não peguei ah, vou desbloquear o Numen a gente é o ponto final a humanidade misturada desculpe, eu tive que te empurrar há algum tipo de cataclism que vem do lado da linha não vai esperar e não vai ser só Numen como nós pode levar a humanidade por isso mas a desbloque Doc Rubes vai encontrar uma cura e matá-la certo? não é uma cura Ruben ele era um bom homem mas agora ele está escondido por desesperação ele não está fazendo uma cura agora, espere ele não está fazendo uma cura porque ele não pode ninguém pode humanos autofagia Numen é um ciclo um mecanismo de vida eons e você nós são o ponto Omega não não isso não é minha história eu estou saindo daqui fora da L.A. Ruben mas você só pode pegar a espadinha que eu cheguei cara cara eu perdi minha arma roxa Tô muito triste mano na moral você tem habilidades de Numen desbloqueado já pode abraçar de vez seu potencial para caçar zumbis uuuuh controle de raiva habilidade autofagia corro o risco para permanecer no modo furia por mais tempo ah foi isso que aconteceu quando sua furia acabar você continuará no modo furia mas sua vida começará a diminuir até chegar no nível baixo por isso achei que o jogo tinha boa minha autofagia está nível 1 ainda hein nível 1 é o que? menor vida máxima pô ai chat calma ta aqui minha arma uuuuh nossa é um facão muito louco velho espada zumbi mutilante achei que ia ficar para trás mano não ficou não eu preciso ir lá fazer umas vendas já vamos falar com o doutor Reed lá ali dá para eu pular? não dá esse jogo é muito sua cara? Ilandes? o que que é Ilandes mano? calma Ilandes é o nome do jogo? Reed você e eu precisamos de um pouco de tempo de qualidade vem aí Reed p*** nunca ouvi falar vou ver depois as vezes eu já vi só não lembro pelo nome eu não duvido que este jogo já está na minha wishlist ta ligado? e dai eu falo que eu não sei qual que é mas acessei a página e já está neutro? deixa para o Yodão então e não tem PTBR deixa para o Edu então a porra ele vazou oh remessa a arma nele remessa a arma nele remessa a arma nele tá mais para o começo ou para o final? cara estamos bem para o final já a gente deve estar ah deve faltar umas 4 ou 5 missão não sei mano vou dar uma olhada já já deixa acabar essa missão faltam 3 capítulos calma 3 oxi 3 missões né Sub capítulos? tem capítulos esse jogo? tem? caralho que arma insana acaba hoje? cara se eu fosse até mais tarde eu acho que dava vou pensar nossa arma é insana você está no capítulo 2 é lei morre puta merda eu só tomo no cu nesse jogo do caralho mano vou precisar dar uma gemida mano na moral deixa quieto 3 horas 3 horas Sub? me pompe irmão que 3 horas cara 3 horas na mão de quem? 3 horas mano 3 horas mano deixa eu só terminar essa missão deve faltar 3 missão mano como que é 3 horas 3 missão mano? gostou do jogo? gostei pra caralho mano pra falar a verdade pô muito bom mesmo cara o combate ele é gostoso mano na live talvez pareça meio ruim eu não sei explicar mas é bem gostoso o combate eu só achei que dava pra que podia ter umas horas mais interessantes assim mais sei lá mais da hora assim de craftar sabe eu tinha falado uma hora e meia depois que você morreu eu mentei pra 3 ah tá mas tu achando que na real é 4 cê não quer jogar fasmofobia comigo porra hein? seu merda é assim que o VX chamava a gente na moitada mano pra jogar fasmofobia uou uou a gente vai pra calçada da fama? tá gatão hoje? cê achou irmão? porra tô bonito não o cara é ator mano ele vai usar os dotes dele o cara é ator mano ele vai usar os dotes dele parando pra pensar qual foi a última vez que o Alan fez live sem óculos cara sabe o mais engraçado? eu nem preciso usar live em óculos calma eu inverti eu nem preciso usar óculos em live mano eu posso tirar agora se você quiser oi? você está atorado? oi? a resposta corte e depressante novo plano eu sei onde há um helicópter E eu conheço um piloto, um grande fã do seu trabalho. Você precisa persuadá-lo a nos voar. Persuadá-lo a... Ei, se você acha que eu vou cair um boas para que você possa voar daqui. Isso é uma avaliação legal da nossa relação? Você só precisa falar de um bom, agrofóbico hermit em voar nos voar de L.A. Oh, isso é maravilhoso. Você vai ter mais chance de uma caixa mágica. Tô de saudades da Emma, mano. Há um tempo que eu não vejo ela. Nível 20! A verdade dói. Às vezes dói mais do que a gente gostaria, né? Se a verdade dói, por que eu tô na busca pela verdade, né, mano? Não faz sentido. Vamos ver quantas missões faltam. Faltam... Não era na estatística que mostrava? Faltam três missões só para a gente zerar. Eu não sei se eu zero hoje, mas... A gente vai chegar bem perto para... Bem perto, qualquer coisa, no segundo a gente zera rápido. Ou zero hoje mesmo, não sei, mano. Vamos ver. Para já ficar livre, né? Segunda. A gente ainda tem que terminar o Horizon, né? O nome dessa missão em inglês é Rage Quit. Qual que é o nome em português? Desistência Furiosa. Desistência Furiosa, mano. É, Léozinho, Briápolos 28. Ursito, Briápolos sub que você converteu, mano. Manoel, Briápolos 6. Muito obrigado, mano. Vocês, né, Alanzinho? Te amo, porra. Um beijo pra você se eu gostei. Um beijo, Emanuel. Valeu, mano. Esse jogo é bom? Vale a pena? Se queira, eu estou achando um jogo muito bom. Bem divertido. Mas, assim, você tem que gostar de ficar matando zumbi. É bem gratificante ficar matando zumbi nesse jogo. É basicamente isso que você vai fazer nesse jogo. Matar zumbi. Tá ligado? Mas é gostoso matar zumbi nesse jogo, tá? E a historinha... Cara, a historinha tá... É, assim, padrão, né? Zumbi. Não tem muito o que falar, né? É uma história padrão de zumbi. Só que eu tô achando os personagens muito legais. O humor do jogo eu achei muito bom também. Eu achei que fosse ser meio vergonha alheia quando eu vi os trailers. Mas tá bem legal o humor do jogo. Eu achei muito bom, mano. Muito melhor que Forsaken, por exemplo, mano. Que, tipo, era muito forçado. Sei lá, mano. Gostei do... Da ambientação do jogo. Gostei do level design. Eu tô gostando pra caralho do jogo, mano. Eu não achei que eu fosse gostar, pra ser super sincero. Porque... Ah, porque eu achei que eu não fosse gostar. Não sei, mas o jogo aqui demorou muito pra ficar pronto, né? Daí eu achei que não fosse curtir, não. Mas, pô, tô curtindo bastante, mano. Ele nem percebeu. O que é sub que eu não percebiu? O que que eu falei? O que que eu... Eu falei Forsaken? Eu falei Forspoken, seus loucos. Que Forsaken, cara. Cara, vocês tão biruta, mano. Forspoken, mano. Nossa, os caras tão completamente biruta, velho. Forsaken... Ah, eu tenho que vender aquela arma, né? Que gostoso que eu sou. Capacete azul, alguém quer? Cara, essa fase... Essa frase... Foi uma das mais bizarras da minha vida, mano. Foi muito louco. Eu não lembro nada disso. Muito foda, mano. O que mais que eu preciso vender? Taco? Tem um taco. Esse daqui. Cacetete. Esse taco. Ai, cara. Tão com 45 paus, velho. Toma. Dá pra comprar mais fuzil? Você não tem fuzil, irmão? Tem, tem dois. Fuzível, quer dizer. Fuzil é arma, pô. Tá, deixa eu dar uma tunada aqui nos bagulho. É, deixa eu tunar. Cara, eu não tunei até agora uma arma de fogo, né? Deixa eu tunar uma arma de fogo. Ah, não. Tunei sim, na verdade. Vamos deixar ela com... Com isso aqui. Aumenta o dano. Aumenta o dano. Olha, agora eu consigo botar uns bagulhos de zumbi. Matar zumbis com um golpe na cabeça ou causando uma explosão. Aumenta a carga eletrizada. Não, vamos fazer eles explodirem. Botar um bagulho... Que foda. Aumenta a velocidade de recarga. E aqui é o quê? Recarregue pra ganhar um expulso moderado de dano. Bom também. Caralho, ficou foda essa arma. Vantagens fixas. Tá, deixa eu melhorar também. Essa daqui... Ah, tá guardada. Essas katanas são boas. Eu não vou jogá-las fora ainda. Essa daqui eu vou vender. Essa kukri. Não gostei. Cadê ela? Kukri. Kukri. Chat, cadê kukri? Aqui. Ah, vende. Vende. 4 mil. Essa daqui... Eu usei... Eu usei pouco. Não tenho uma opinião formada ainda. Ah, essa daqui é insana. Essa daqui é insana. Não tem nem o que falar. Vou botar isso daqui pra cá. Ah, cara. Eu vou guardar a pistolinha. Eu não estou usando, né? Ou guardo a 12. Não, a 12 é boa. Nossa, mas a pistolinha é muito maior que a 12, velho. Eu vou vender essa 12, mano. O que vocês acham? Meio merda já, né? Tenho esses machados 3, 2, 6, mano. Pô. Vou vender esse 3, 2, 6. Eu vou vender esse 3, 2, 6. Eu tenho um outro... 3, 2, 6. É esse, né? É, vende. 51 mil. Nice. O que mais que eu posso tunar aqui? Vou tunar essa faquinha, mano. Não, essa daqui é insana. Essa daqui é insana. Deixa eu... Ah... Vamos botar isso daqui, empoderamento. Ah, o que dá pra botar aqui? Realiza um acerto crítico pra ter a chance de ocasionar uma explosão no impacto. Vamos testar isso daqui nessa arma. E... Ah, não tem adesivo. Vamos botar isso daqui também. Vamos ver. Vende a 12. Ah, deixa ela aí. Vou falar com a Andrea. Né, Henrique, brilha pelos 15, mano. Um... Um... Tá tempo de Horizon 8, não, 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 Horizon 8 sem chance Error cagando Crocs podre na coberta branca, então, mano De Crocs aí, só por Deus, né, mano? Tá maluco, velho Ainda passando o pé na coberta, mano É, Jingle brá pelos 26, Johnny brá pelos 25 mesmo, mano Crocs é muito feia Caralho, mano, a mina pediu pra eu pegar uma bebida Onde é que eu pego uma bebida pra ela? Acho que nem dá Eu pegaria uma bebida pra ela, a não ser que aquilo ali seja uma bebida pra ela Crocs é horrível Cara, eu usei muito Crocs, mano Eu usava pra viajar, é mal confortável, mano Mas meu Crocs eu usei tanto que ficou tão velho que agora eu troquei Não tô mais usando Crocs Ah, não, eu não vou fazer mais uma side Tô com preguiça Olha os carrinhos na capa, mano Confortável, mas é feio pra porra Não é feio, mano, é padrão Sei não Sei lá, cara Gostoso o Crocs Eu acho muito feio Não, a furada não é de boa qualidade, tá A furada realmente tem uma beleza meio sus Mas a sem ser furada É bonitinha, mano A arma que eu queria testar é essa daqui, né Vamos ver, eu botei dano explosivo, né Parece um sabonete, irmão Não sei que sabonete você usa não, mano Mas porra, impressionante Nossa, velho, eu botei um cara Uai 22 Pra mim acabou, né Vou testar minha arma nova Pô, boa, hein Só não tem mira, né O que é uma... Nossa, eu quase morri Nice, nice, nice Aquilo na cabeça Eu acho que no barriguinha dá mais dano nele Detalhe pro eu acho Eu não tenho certeza Mas eu peguei o porco de atirar na cabeça, né Não foi um bagulho assim? Esqueci Eu morri pra quê, cara? Poxa O que que me matou? Pegou uma infecção? Armadilha? Não, mano Cara, foi um pistão pro nível 22, velho Eu não tô nível 22 Sai maluca, caralho Iiii Iiii Eu vi, hein O que que tava rolando aqui? Quem que é Patton mesmo? É o cara que tem o rosto queimado? É, né O que que ele tem com a cabeça? É ela? Tá bom Ih, acho que ele não te conhece não, sim No Hollywood Boulevard, hoje, você voa de novo Não, 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 eu não posso Você conhece o Omen para matar? Sim Lembra como o Randy não conseguiu voltar em um carro depois da criação dele? Mas então, quando o monstro começou a me encontrar, ele de repente aparece no Camaro e salvou-me Eu preciso para você ser o Randy Ser o Randy para todos nós Ok, ok, sim Eu vou tentar Para você Obrigado Eu acho que eu vou lembrar como voar Nós vamos morrer em um fogo Ha, 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 ha Keep it moving Ha, 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 ha This way for the happy ending Thank you, kind sir Oh Ele tem a plaquinha dela em uma Jones Não importa Time to reclaim The real you Eita, Charles, falta duas missões só Acabou essa daí já